O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Bom, vou fazer agora um bloco bastante pretencioso. Vou cantar um bloco de cinco músicas em cinco línguas diferentes. Começando com a minha língua, segunda, italiano. E aí a gente vai fazer uma música que todo mundo que conhece. Domenico Bodugno. Volare. Penso que um sonho così non ritorni mai più. Me dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido. E cominciamo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, 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 oh. Cantare. Oh, 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 oh. E blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole da ancora più solo. Mentre il mondo pian piano scompare lontano dal sole. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Molare. Oh, 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 oh. Cantare. Oh, 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 oh. E tu, dipinto de blu, feliz de estar aqui, mas todos os sonhos no alba svanificam porque quando a luna trama a luna lhe porta com a si. Mas eu continuo a sonhar nos seus olhos, e eu sou blu como um céu, tra o ponto de stela. O que é isso? E tu, dipinto de blu, feliz de estar aqui. E continuo a volar feliz, e eu sou blu como um céu, 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 e eu sou blu como um céu. Bem bonito. Bem bonito. O que é isso? Mas que bello!